Se você está feliz, se você está feliz, vamos dançar a voz, é muito fácil de envolver Se o céu arrota, só quer dizer nada, só tem que dançar Vamos juntos pra animar e só você acompanhar Se você está feliz, se você está feliz, vamos dançar a voz, é muito fácil de envolver Se o céu arrota, só quer dizer nada, só tem que dançar Vamos juntos pra animar e só você acompanhar